Estamos iniciando o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Luiz Alves, que está falando da sua trajetória de vida, toda a sua história, começando pelo esporte, pelas lutas sindicais, até o trabalho junto ao parlamento, para que a gente entenda como uma liderança chega ao parlamento e vem defender as suas ideias e os seus projetos. Vereador, o senhor está já há dois mandatos, o partido ao qual o senhor pertence, o PCdoB, que é um partido histórico no Brasil, em Tupã também, está indo para o terceiro mandato consecutivo com representantes, isso é difícil da gente encontrar nos partidos, principalmente um partido como o PCdoB. O Brasil vive hoje um momento de muita polarização e os partidos de esquerda estão enfrentando uma enxurrada de problemas, de dificuldades e o PCdoB aqui, nesse momento, consegue emplacar três legislaturas seguidas. É importante, queria que o senhor falasse sobre isso. Isso é fundamental, Rogério, porque o PCdoB vai completar daqui a um ano e pouco, já que em dia 25 de março de 2021, completará 99 anos. E, claro, em 1922, 100 anos. E o que nos orgulha de estar no PCdoB é que é um partido que não está envolvido na corrupção, essa lava jato, essa corrupção desenfreada no país. Não há envolvimento. E quando há algum problema interno, a gente corta na própria carne. E o PCdoB de Tupã já está em Tupã, devidamente organizado, de forma legal, há praticamente 50 anos. Começou uma história com o camarada saudoso, o camarada Enoque Fonseca, que nos deixou recentemente, que deixou um espaço vazio, um vazio muito grande, sem dúvida, porque ele era meu camarada de todos os momentos, o Enoque. Enfim, mas com esse trabalho iniciado com o Enoque, que depois ele me passou a tarefa de conduzir o PCdoB de Tupã, nós vamos completar agora, com a próxima legislatura, que terá a professora Cris Vicente, a nossa vereadora eleita, 12 anos, 3 legislaturas. Isso é importante, porque alguns partidos, muitas vezes, eles têm o chamado voo de galinha, que é aquele voo que você sobe rápido e desce rápido. Então, assim, partidos que sobrevivem a um mandato só, ou dois, enfim. No caso do PCdoB, há um projeto em curso, que é a luta em defesa dos movimentos sociais, a luta em defesa da desigualdade social na nossa cidade, a luta em favor do negro, da mulher, do deficiente, da criança, do adolescente, do idoso, enfim, das políticas públicas necessárias, de uma melhor educação, de uma melhor saúde, de defesa do meio ambiente, da geração de emprego através do turismo, que é tão, muitas vezes, achincalhado na nossa cidade. E aí eu tenho dito que o turismo, sim, é importante, é como fonte de renda. Então, alguém tem que defender essas bandeiras. Nós conhecendo já a professora Cris Vicente, a nossa vereadora eleita, aliás, a primeira vereadora do PCdoB na história de Tupan Rogério. Isso, para nós, não é pouca coisa. É uma mulher com formação, professora, bióloga, ela dá aula de biologia, uma mulher com formação, centrada nas políticas públicas necessárias para a nossa sociedade. Então, muitas vezes, pelo Brasil afora, a gente vê pessoas chegando ao executivo, e muitas vezes no parlamento, sem conhecer o mínimo de política pública. Ele não sabe nem o que vai fazer no primeiro dia na Câmara e assim o resto do mandato. Termina o mandato sem saber o que estava fazendo. Não é o caso das pessoas ligadas ao PCdoB, porque lá existem aulas, orientações, e a gente... Tem um preparo. Tem um preparo. A própria Cris Vicente é um pouco da minha história também. É uma sequência e um caminhar junto, né? Não tem dúvida. A professora Cris é uma pessoa também que vem de dificuldade, ela vem das bases dos movimentos sociais, ela que é agricultora, ela que defende a agricultura orgânica. Então, isso não é qualquer coisa, né? Agora, vereador, as bandeiras, as causas, elas modificaram-se com o passar do tempo? O senhor, a professora Cris, vem de um momento de dificuldade. Não tinha casa, não tinha asfalto, não tinha iluminação, não tinha acesso à escola, saúde era muito difícil. Nós evoluímos um pouco nisso. Lógico que tem muito a conquistar, mas a sua figura, da professora Cris, são pessoas que conquistaram esse momento e que hoje ocupam lugar de destaque na sociedade e a gente percebe que as causas começam a cobrar igualdade, respeito e possibilidades de competir igual na sociedade. Mudou um pouco isso? Muda sempre. Tudo muda e ainda mais nesse período de pandemia, as coisas mudaram em uma velocidade que a sociedade não está conseguindo acompanhar. Por exemplo, no passado, Tupã é uma cidade que pode se dizer 99% é asfalto, esgoto tratado, água potável. Nós não temos um déficit tão grande de habitação, enquanto algumas regiões do país brigam por isso. Mas se nós já temos tudo isso, o que é que falta agora, Rogério? O que falta é a manutenção do aparelho público, a manutenção de um asfalto melhor, uma creche melhor, uma escola melhor, uma saúde melhor. Nós temos problemas graves na saúde em Tupã. não é segredo para ninguém. Que nós precisamos vencer esses problemas. Nós temos ainda problemas com o meio ambiente. A questão do lixo reciclado, que precisa se reciclar melhor. A questão do lixo orgânico em Tupã. A questão do aterro sanitário. A agricultura nossa, na nossa região, está esfacelada. Nós precisamos melhorar isso. Então, assim, quando você conserta uma coisa, outra escapa. Não é só o acesso, então. É a qualidade do que é oferecido. A qualidade de vida, nós precisamos todo o tempo. Ah, mas e o dinheiro? Dinheiro tem. É claro que precisa se otimizar, muitas vezes, o recurso. Não tem tudo que... Em nada nesse mundo, você tem tudo o que você quer. Ou o que a sociedade queira. Mas, dá para fazer um pouquinho, contingenciando o recurso aqui e ali, otimizando, dá para fazer. Então, a crise agora chega com esse papel que ainda é de apontar as desigualdades sociais. Nós vivemos numa região do Estado de São Paulo, do país, onde o conservadorismo político-social, ele é muito forte. Quem se apresenta para essa luta social, quem se apresenta para o meio político, para tentar se resolver alguma coisa, ele, muitas vezes, é criminalizado, né? Como se político, como se o ator social, como é chamado as lideranças sociais, o ativista social, fosse um cidadão de terceira categoria. Quando, na verdade, a corrupção, a falta de competência, a falta de uma capacidade de articulação, ela está em todos os cantos. Não é só na política que nós temos os problemas, Rogério, você sabe bem disso. É no judiciário, é na polícia, é na igreja, é na família. E aí, que nem eu costumo dizer nas nossas palestras, se na sua família você já tem alguém lá que dá problema, que dirá numa comunidade, numa sociedade, num Estado, numa cidade, num Estado ou no país. É muito de outro determinado setor. Então, problemas podemos ter em qualquer lugar. O que a gente tem que ter, a serenidade, e a compreensão, e a altivez, para resolver esses problemas. E é o que a gente procura. E o que o PCdoB, falando mais abertamente aqui, defende é isso. a serenidade, a democracia. Nós somos um dos poucos partidos que defendemos a democracia. E o que é isso, Rogério? É saber ouvir o outro, é entender a posição do outro, é deixar que o outro também fale. Muita gente pensa que democracia é só votar de quatro em quatro anos, ou dois. Isso é parte da democracia. É o direito de você se expressar, é o direito de você pensar diferente, é o direito de você até agir diferente. Agora, o que nós cobramos é o respeito. Nós, no movimento comunitário, no movimento social, e também no partido, nós temos debates acalorados. Muitas vezes não concordamos com posições que muitas vezes são contrárias do que a gente pensa. Mas uma vez vencido esse papel, você tem que respeitar a ampla maioria. Assim é o parlamento, assim é nos movimentos sociais. Então, a democracia, para nós, é ponto central, ponto fundamental, defendendo sempre o direito do cidadão, o direito de ir e vir, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a uma vida digna, uma boa escola. Então, o direito do cidadão ter o seu emprego e renda, e ele poder ter o seu carro melhor, poder ir em um restaurante, poder fazer uma viagem para a praia, viajar de avião, enfim, coisas que até uns certos anos atrás era privilégio de poucos. E é essa política pública que o PCdoB defende e que muitas vezes nós não somos compreendidos. Mas a gente continua avançando através do diálogo. Vereador, o senhor está completando o seu segundo mandato. O que a gente pode falar, o que o senhor pode apresentar de trabalhos realizados, coisas que o senhor fez em favor da comunidade, projetos, ações, sementes plantadas que vão trazer os frutos para o desenvolvimento da nossa cidade? Rogério, boa pergunta e eu agradeço. Como disse, estar no parlamento, na Câmara, não é fazer tudo o que você quer. Porque o município não tem o dinheiro para tudo o que você quer. Então você tem que buscar dinheiro fora. E eu tenho o privilégio, Rogério, de ter um amigo, o deputado Orlando Silva, que não é meu deputado só, não é o deputado do PCdoB, não é só o deputado do Estado de São Paulo. Eu tenho um amigo lá em Brasília que, de vez em quando, está acenando com recursos para cá. E foi com esse recurso que nós conseguimos, por exemplo, um milhão de reais, mais 300 mil reais que o Caiaó, que é o prefeito atual, fez a contrapartida para reformar, ampliar e modernizar o complexo esportivo da Nova Tupã. até se tiver imagem, depois puder colocar, estão um espaço numa área de vulnerabilidade social, ali próximo o Jamil do Alívio e João Paulo II, onde esse espaço moderno vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Com o esporte, e o projeto futuro é que tem ali alimentação, projeto segundo turno, é com as crianças daquela comunidade. Ou seja, dando reforço escolar, alimentação, cultura, arte e esporte para aquelas crianças. Ou seja, é o resgate da dignidade de um povo. Porque eu costumo dizer que se o poder público não abraça, a criminalidade abraça. Então, um milhão e 300 mil reais. Ainda na Zona Leste, 250 mil reais também enviados via emenda impositiva do Orlando Silva para a reforma e ampliação da unidade de saúde do Alto Sumaré. Isso é a valorização também da comunidade, os usuários do SUS, mas mais do que isso, também condições de trabalho para os funcionários públicos que lá atuam. Nós tivemos, por exemplo, enviando recursos para Santa Casa, junto com o Orlando também. Então, nós ajudamos lá no setor de hemodiários a reformar os equipamentos. Tem lá a reforma agora do Banco de Sangue, também recurso da Santa Casa, do Orlando Silva. E aí eu te dou a notícia em primeiríssima mão, Rogério. Ninguém ainda... Ontem recebi a ligação do meu amigo deputado Orlando Silva liberando 500 mil reais, meio milhão de reais para a área da saúde em Tupã. Legal. Então, o partido agora com a professora Cris Vicente e a comissão política do partido que eu faço parte, na condição também de presidente, nós vamos discutir onde é que, junto com o prefeito Caio, a Oc, onde nós podemos colocar esse recurso que melhor atenda a sociedade. Mas fora isso, eu tive, por exemplo, a filiação da equipe de atletismo da Associação de Bairros Unidos do Viceremo, a Federação Paulista de Atletismo. Então, isso depois de 27 anos, Rogério. Tupã estava fora da Federação há 27 anos. Então, graças ao diálogo com o prefeito Caio, graças ao trabalho do professor Cid e de todas as lideranças da Associação de Bairros Unidos do Viceremo, nós voltamos à Federação e competimos, inclusive, por conta da pandemia, só teve uma competição esse ano, competimos e conquistamos duas medalhas com o jovem da comunidade. E aí a pessoa pensa, é um trabalho voltado ao esporte. Não é só esporte, ele envolve a sociedade como um todo. Essas crianças, muitas vezes, podem se tornar atletas, se não se tornarem atletas, cidadãos, conscientes. O senhor foi um atleta, teve vitórias, mas no momento em que o senhor parou com o atletismo, aquilo tudo te ajudou na vida. Não tem a menor dúvida. Então, esse menino, ele passa a ser referência na comunidade. Outros garotos, meninos e meninas, vão enxergar nele que, olha, em vez de eu ir para o crime ou para as coisas erradas, eu posso ser igual a ele. Aliás, o esporte fez isso comigo. Eu poderia ser qualquer coisa, o esporte me resgatou. Outra coisa que a gente que é ligado aos movimentos sociais, junto com o vereador Charles e os demais vereadores da Câmara Municipal, nós reformulamos o projeto do Hip Hop, criamos a Semana do Hip Hop em Tupã, e que agora será comemorado sempre no mês de maio, a Semana do Hip Hop, que dia 13 de maio já é o dia nacional do Hip Hop. Então, através do Orlando, liberamos emendas também para entidades, como a Casa dos Velhos, 30 mil reais para ajudar a comprar equipamentos, 81 mil para reformar o PSF lá da Santa Rita de Cássia. Ali o Parque Tabajara, uma comunidade também que precisa ter um espaço à altura, dos usuários da saúde, mas também dos funcionários. Também trabalhamos bastante, e esse trabalho, a professora Cris vai continuar, que é parcelamento dos terrenos, daquele terreno que tem atrás da incubadora de empresas aqui da nossa cidade, se tiver imagem, pode colocar aí, para que ali as empresas que saem da incubadora ou microempreendedores possam se utilizar de um terreno de 600 metros quadrados, e ali eles crescerem, se desenvolverem com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da nossa cidade, através do SEBRAE, enfim, com essa orientação, crescer desenvolvendo emprego e renda na nossa cidade. E mais importante, empresas que estejam perto do local da massa trabalhadora, porque não adianta a empresa estar do outro lado da cidade e o trabalhador estar do outro lado. Traz outros problemas. Traz outros problemas, que aí já é o funcionário ter que se deslocar, risco de acidente, dificuldades, enfim, isso é qualidade de vida também para o funcionário e para o empreendedor. Recape de ruas, quantas ruas com problemas nós conseguimos através do diálogo com o prefeito Caio e a gente conseguiu recapiar. E falando em recap, eu lembro com muito carinho aqui, aliás, tem imagem também, da estrada rural lá da Serrinha, lá do bairro Torbis, ali do Distrito do Universo. Uma estrada que nem, como dizem os populares, nem tatu de chuteira subia. Conseguia. Então, os produtores não conseguiam sair, sobretudo nos dias de chuva. Então, isso foi um problema que resolveu, graças a um trabalho com o Valentim Bigeschi, o Rogério, lá com a sua equipe, o Cícero do Asfalto. Quer dizer, criou uma situação que agora a estrada está em condições de trafegabilidade. Isso também é respeito ao produtor, a sociedade que mora mais distante do centro. Outra obra importante que nós tivemos, e que merece aqui também a lembrete da parceria com o vereador Ribeirão, que foi a obra do estádio. Você se lembra, no início, no final do ano passado, o estádio não ia ter mais condições de competição lá. O Tupan estava fora. Então, estivemos em São Paulo, junto com o atual secretário Marcos Piero, secretário de Esporte, com o Ribeirão, com o prefeito Caio, numa reunião bastante demorada, onde nós apresentamos todos os argumentos e documentos exigidos, nós conseguimos a liberação do estádio municipal Louros Carvalho Braga. Mas foi um trabalho muito difícil. Eu, inclusive, acompanhei o senhor em uma dessas viagens. Você estava conosco em São Paulo, é verdade. Aliás, tive a foto da imagem aí que você fez. Por favor. Então, você estava conosco lá. Foi muito difícil. Você viu. Não é qualquer coisa isso. E hoje nós temos, Rogério, um estádio. Aliás, quem não sabe disso, por favor, entre lá no estádio. Vá lá dentro do estádio e vê que belo estádio nós temos em Tupan. O nosso estádio é modelo hoje. O nosso estádio, Municipal Louros Carvalho Braga, em Tupan, é referência. Como diz outros técnicos que estão vindo aqui jogar aqui com as suas equipes, diz que o nosso estádio, usado, um termo usado futebolisticamente falando, é uma mesa de bilhar. Tal a qualidade. Então, assim, são questões... E quantas pessoas, Rogério, eu pude atender nas dificuldades com medicamento, encaminhando para a secretaria, nas consultas, encaminhando, resolvendo problemas, transporte de pacientes para outros municípios. Eu, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, com os funcionários lá, o gestor, estivemos resolvendo... O dia a dia, que é tanta coisa, né? Que muitas vezes não aparece, mas é... São muitos. Isso não dá nem para você colocar aqui quais são, porque você tem que citar nomes, né? E isso a gente não deve fazer. Já dizia a minha falecida avó, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. A mesma coisa aconteceu na assistência social. Quantas pessoas em situação crítica de vulnerabilidade social e que a Secretaria da Promoção Social esteve lá atendendo. E aí, a qualidade de vida, a segurança de um município, não é só isso. Não é só a força da polícia. A segurança é você também ter uma rua iluminada. Quantas ruas com problema de iluminação que a empresa terceirizada que serve a prefeitura, eu falava já diretamente com ele ou com o CAI e resolvemos. Quantas ações dessas foram? Dezenas de ações, né? Problemas rurais que a gente foi lá e resolveu, problemas ambientais. Quer dizer, são muitas questões, né? Muita coisa que... Então, assim, o vereador, ele é diferente do secretário. Um secretário da saúde, por exemplo, ele vai cuidar só do que se trata da saúde. O secretário da agricultura, só a agricultura. Já o vereador, ele tem que pensar tudo no município, tudo de A a Z. O que uma sociedade precisa no município, o vereador precisa pensar. não é muito diferente do líder comunitário, que na comunidade dele, ele também tem que pensar de A a Z o que precisa. Então, por isso, eu considero que o movimento comunitário é uma escola fundamental, uma escola de política pública. Por isso, a nossa atuação, assim, no parlamento. Vereador, o senhor apresentou um trabalho extremamente importante, mas a gente sabe que atuar como vereador não é uma coisa fácil. Muitas vezes, existem uma série de problemas dentro e fora do parlamento e também as posições que os vereadores precisam tomar em determinadas questões. Então, eu queria falar sobre dois temas. Gostaria que o senhor falasse sobre esses temas que são temas, assim, que marcam um pouco a sua passagem também pelo legislativo. Um, com relação a uma votação que nós tivemos para a questão da diminuição ou não do número de vereadores, que de tempos em tempos isso volta. Eu queria que o senhor falasse sobre o seu voto, que o senhor foi contrário e por que o senhor justificou esse voto. E um outro foi um desentendimento que o senhor acabou tendo com o vereador Paulo Henrique também, que foi algo que veio a público, né? E como é que o senhor avalia hoje essas duas questões e se o senhor mudaria em uma ou outra alguma coisa ou como é que o senhor vê esses fatos? Rogério, eu agradeço a pergunta e é importante esclarecer porque na campanha eu vi muito essa cobrança. Todos sabem que a gente tem, procura fazer debate mais acalorado. E a forma como foi colocada a proposta inicial numa mesa de reunião após a sessão da Câmara para diminuição do número de vereadores ela foi muito de maneira talvez não deveria ter sido feita daquela forma e gerou um debate e entre outros vereadores também teve um debate porque foi com o vereador Paulo Henrique que apresentou a proposta para diminuição do número de vereadores isso era uma proposta de campanha dele né? e até foi discutido olha então você tem que fazer uma proposta completa né? devolver recursos que subsídio né? atuar mais enfim uma série de outras discussões e aí a coisa acabou chegando na questão do debate onde eu estava inclusive numa reunião que ele prometeu devolver recursos e isso não aconteceu até hoje até o dia de hoje então a gente cobrou isso e gerou um debate e aí ele acabou com o dedo em riste no rosto da gente e aí acabamos num encontrão ali tendo um entreveiro que culminou com o pedido da minha cassação e que aí os vereadores não acataram essa proposta e eu fui na Câmara inocentado da mesma forma isso também aconteceu na Justiça né? apesar de toda a celema tal até não fui condenado também e fui inocentado até os dias de hoje não tenho nenhum problema então assim são questões que não pode acontecer né? passado o calor do debate você vai fazer a reflexão eu tenho certeza que o Paulo Henrique também o vereador Paulo Henrique vai entender que ele extrapolou né? e aí claro tem toda reação toda ação tem uma reação e essa reação ela também na minha parte foi um pouco exacerbada intempestiva então nós também não aceitamos nós somos a favor do debate do diálogo do debate ainda que seja acalorado mas respeitoso quando falta o respeito aí perde-se toda a importância do que se debate e eu costumo dizer que quando o rebanho se une o leão passa fome é uma frase importante quando o rebanho se une o leão passa fome o que eu quero dizer com isso que a Câmara Municipal e isso vale para qualquer segmento do movimento comunitário não é igreja não é família enfim é precisa estar unido ainda que tenha divergências ideológicas de pensamento de ideias vota contra ou a favor né mas a quando há um racha quem perde é a sociedade a sociedade não ganha nada com uma Câmara dividida porque ela não vai produzir a contenta então eu defendo isso essa posição porque entendo que é o melhor para um município agora na questão da votação em si do número de vereadores por que só contra porque quando você tem um número pequeno menor que o mínimo é nove de vereadores isso facilita a corrupção no município não é a primeira coisa porque é mais fácil o prefeito cooptar comprar a maioria de nove a maioria simples de nove ou a maioria absoluta de nove do que de dezessete por exemplo de quinze ah mas nove economiza não economiza essa é outra falácia esse é um ledo engano para aqueles que não conhecem o que está por trás disso algumas pessoas estão interessadas em diminuir o número de vereadores para dominar a Câmara Municipal que com nove vereadores alguns segmentos é interessados no município acaba dominando e a questão da representatividade a correlação de força ela continua ela vai ser muito desigual por exemplo se nós tivéssemos só fazendo um parêntese um número menor talvez a professora que representa ou outros vereadores que representam segmentos importantes da sociedade não estariam presentes a professora Cris não estaria o Brito provavelmente não estaria eleito o Du do Servi Festa não estaria eleito e outros não estariam eleitos com certeza outros não estariam eleitos então a representatividade ela fica prejudicada porque é mais difícil você comprar metade de 100% de 15 ou 17 ou até de 21 que o Tupan pode ter do que comprar metade de 9 há um interesse escuso por trás disso e o debate é mais plural com 15 claro vamos dar um exemplo aqui na legislatura passada qual foi o vereador que acabou fazendo as representações quanto o ex-prefeito Manuel Gaspar quem foi que evitou um caminhão de problemas então assim eu paguei um preço por isso pessoal pessoalmente né falando mas tudo bem eu fiz o meu papel que é fiscalizar e fazer valer o recurso público agora com relação ao recurso saibam os senhores que nos ouve as câmaras municipais de até 100 mil habitantes salvo engano eles têm eles podem requerer do Duodécimo até 7% do orçamento do município e o orçamento desse para 2021 algo em torno de 221 milhões de reais pode pegar até 7% mas para isso a câmara um período antes do final do exercício precisa fazer o planejamento o orçamento e a câmara municipal de Tupan tem recebido em torno de 5,5% do orçamento e tem gasto aproximadamente ali na casa dos 4% e esse ano eu quero imaginar que vai ser em torno do na casa dos 3 3, 3 e pouco por conta da pandemia houve um consenso entre os vereadores para fazer uma economia mais profunda e isso foi feito não é? então assim diminuir vereadores vai diminuir custo? não não necessariamente não necessariamente porque se diminuir vereadores vai aumentar subsídio vai ter mais um secretário vai ter verba de gabinete vai ter um carro para cada vereador o vereador em Tupan recebe puramente o subsídio não tem 13º que tem direito tá? eu vim de um curso da Bracan o STF Supremo Tribunal Federal aprovou vereador tem direito a 13º Tupan não tem vereador tem direito a 14º Tupan não tem vereador tem direito a férias Tupan não tem vereador não tem fundo de garantia não tem verba de gabinete não tem absolutamente nada a única coisa que a gente tem é o subsídio e se for viajar para fora para algum município a trabalho a serviço do município São Paulo Brasil ou qualquer outro lugar aí sim a Câmara Municipal tem a condição de pagar a despesa da viagem hotel transporte enfim né então é a única coisa que tem então o vereador quando sai do mandato usando uma expressão popular aqui ele sai com a mão na frente e outra atrás tudo bem que todo mundo já sabe disso quando entra né ninguém tá aqui agora quem é que rouba ah no caso de Tupan alguém falou assim vereador é tudo rico não é mais fácil o vereador perder o patrimônio dele na política se ele não tomar cuidado né porque você acaba se envolvendo tanto com o parlamento ou com a política e esquece seus negócios paralelos seu negócio privado né e então é muito perigoso isso mas ficar rico por conta do parlamento não vereador nós estamos indo para o final do nosso programa até extrapolamos o nosso tempo mas foi um bate-papo bem interessante eu queria deixar um último questionamento para o senhor o que que esses oito anos de parlamento lhe ensinou como pessoa e líder comunitário que ocupa o parlamento e quais são os seus projetos futuros né com relação ao trabalho pela sociedade pela comunidade que o senhor sempre fez durante toda a sua vida olha a gente aprende na vida e o parlamento contribuiu com isso e eu sou muito grato a Deus a sociedade sobretudo os eleitores que me deram essa condição mas a gente aprende a dialogar conhecer a luta política pelo lado de dentro e você acaba tendo a convicção de que a correlação de força nos bastidores também é é tão desigual quanto a correlação de força lá fora na rua né entre pobres e ricos tem gente que joga comida no lixo todo dia tem gente que come a refeição dele é aquele lixo que ele encontra aquela comida que é jogada no lixo todo dia então essa é uma correlação de força desigual levando pra dentro da vida política da vida também é assim a correlação de força por mais que lá dentro do parlamento todos tem o mesmo peso mas ela é desigual ainda sobretudo entre negros entre mulheres entre os que não estão bem esclarecidos entre os bem intencionados e não é o caso de Tupan os mal intencionados enfim então a gente acaba abrindo os olhos pro mundo politicamente falando no caso aqui da nossa cidade você vê tudo com outros olhos com outra compreensão mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente pôde avançar um pouco eu trabalhei de segunda a domingo muitas vezes chegava no final do dia muito cansado por conta da nossa atuação mas eu quero acreditar que isso valeu a pena e aí me foge a última pergunta sua e planos futuros ah sim em termos de futuro eu sempre fui dos movimentos sociais volto pra base eu estou dirigente da associação Unidos Veceremos sou presidente do Cantur conselho municipal conselho das associações de moradores de Tupan e região e sou dirigente da FACESP que é a federação das associações comunitárias do estado de São Paulo então com essa experiência acumulada eu penso que posso contribuir muito mais com a minha comunidade com o nosso município de que forma não só apontando os problemas e possíveis soluções para o governo e para o parlamento que se instala novo parlamento que se instala a partir de janeiro mas também participando de conselhos de política pública de conferências de congresso falando em congresso nós temos o congresso da confederação nacional das associações de moradores que deverá acontecer no meio do ano que vem em algum estado do norte ou nordeste e se Deus quiser lá estaremos para continuar a nossa luta social a nossa luta comunitária e criando fôlego para continuar a minha a minha luta política a sociedade de Tupan Rogério a sociedade de Tupan tenho certeza enquanto eu tiver fôlego condições físicas mentais eu estarei defendendo políticas públicas para a nossa sociedade pela nossa população eu jamais jamais pelo conhecimento adquirido me furtarei de fazer um debate numa conferência num congresso num conselho ou num movimento sociais e cobrando as posições também do executivo e do parlamento acho que tenho convicção que esse é um dever que eu tenho com a minha cidade porque eu aqui nasci em Tupan às seis horas do dia 22 de julho de 1962 na Santa Casa de Tupan e é aqui que eu quero terminar meus dias então eu tenho que cuidar da minha casa como dizia o meu saudoso camarada Enoque eu tenho que cuidar do meu quintal eu não vou cuidar do quintal dos outros ou seja eu não vou cuidar de outros municípios e deixar a minha cidade de lado então no meio da minha luta da minha trajetória de movimento social tive o privilégio a honra de ser vereador em dois mandatos e tudo isso que eu aprendi levo para a minha vida e para a luta social que continua Obrigado vereador pela sua presença aqui por esse programa tão especial que nós falamos de tantos assuntos como diz o senhor a luta continua a batalha continua porque temos muitas coisas a conquistar ainda e eu queria também com a sua autorização dedicar esse programa ao Enoque Fonseca que mais do que um líder um representante de um partido foi uma liderança da nossa sociedade então esse programa que a gente cerra hoje com o vereador Luiz Alves a gente dedica a memória do Enoque Fonseca e em seu nome as mais de 170 mil pessoas que perderam a vida para esse mal que atingiu a sociedade entupam mais de 50 pessoas e que a ida do Enoque de forma precoce possa significar algo de importante para a nossa sociedade e o seu legado fica em trabalhos o senhor mesmo é uma pessoa que dá sequência a esse trabalho e que novas lideranças surjam para a gente evoluir cada vez mais na nossa sociedade eu quero parabenizar você falamos do Enoque durante o programa mas parabenizar você que conheceu o Enoque e a sua luta de perto um homem que muitas vezes não foi compreendido o camarada Enoque muitas vezes criticado mas morreu pobre defendendo o direito do cidadão e me arrepia quando eu penso na luta as dificuldades que o Enoque teve para defender os outros o Enoque nunca olhou para o próprio umbigo o Enoque me ensinou muito era meu camarada de primeira hora e ele me passou um bastão e que eu vou seguir carregando enquanto o fôlego eu tiver e eu queria pedir na sua autorização a direção da TV Câmara que deixasse a imagem do camarada Enoque no final desse programa como uma homenagem importantíssima mas de muito respeito pela sua trajetória pela trajetória do camarada Enoque que morreu defendendo a sociedade muito obrigado Rogério obrigado Luiz Alves vereador e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara nós estamos chegando ao final de mais um programa hoje recebemos o vereador Luiz Alves está completando seus oito anos de mandato e continua esse trabalho fazendo parte ou não do parlamento é uma liderança da nossa cidade que vai continuar e provavelmente nos encontraremos vereador muitas vezes ainda durante os próximos anos falando de desenvolvimento e de luta pela nossa sociedade então quero agradecer a você de casa que há dez anos acompanha o trabalho da TV Câmara a nossa função é essa mostrar as pessoas que atuam diretamente para que a gente possa construir uma cidade cada vez mais justa igualitária e que todos possam participar obrigado pela sua companhia nós ficamos por aqui até um próximo encontro e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri